Música OUCHE LEM! OUCHE LEM! OUCHE LEM! O que você está dizendo? É morto, é morto. É morto. É morto. É morto, é morto, é morto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A buta de autoridade! A buta de autoridade! A buta de autoridade! A buta de autoridade!